Já estou com 100 anos. Eu nunca peguei numa vida. Eu moro no Nordeste, eu vivo lá. Mais de 6 mil povoados com nenhuma presença sequer evangélica. Nós temos índices, assim, alarmantes na área da educação, de abusos e tantas coisas. E hoje é impressionante, no século XXI, ter pessoas que realmente, literalmente, não conhecem Jesus. Existe ali um povo aguerredo, um povo trabalhador, um povo honesto, mas que, infelizmente, ao longo de muitos anos, foram massacrados pela falta de oportunidades. Nós vamos, agora, de forma concreta, avançar para a região menos alcançada do Brasil. Eu não tenho dúvida que o Avança Sertão é resultado do nosso clamor de que nós pudéssemos alcançar o Brasil inteiro, um Brasil missionário, um Brasil que conhece Jesus, que é liberto e transformado. Então, eu estou entusiasmado e creio que a Avança Sertão vai ser o primeiro de muitos passos de uma nova maneira de fazer missões em unidade. Olhando especificamente para o Sertão, a gente sabe que Deus deu a eles também muitas riquezas que vão nos enriquecer, as nossas pobrezas. Acredito que, a partir dessa reunião, uma mobilização real será feita no sentido de levar essa riqueza para lá e, com isso, a gente ter uma igualdade tão sonhada. Até então, parecia utópica, mas a gente consegue ver isso como realidade. Quando eu vejo o Avança Sertão, eu vejo justamente aquilo que o Pai está fazendo. O Pai está se movendo, o Espírito Santo está se movendo no Sertão do Brasil. Nós, como igreja, temos um poder enorme se nos unirmos a favor do reino. A causa do Sertão é muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer instituição. Será que a gente pode ver ainda na nossa geração um Sertão mudado, um Sertão alcançado? É muito bacana também perceber que, em momento algum, foi falado dessa ajuda num tom de superioridade, por exemplo. Ninguém está achando que vai chegar lá para levar a eles porque nós somos melhores ou algo desse tipo. E quando a gente tem pessoas que podem sustentar esse trabalho, mesmo não estando lá, mas são igrejas que podem apoiar, ou instituições que podem divulgar, são coisas extremamente importantes. Porque é assim que o reino de Deus pode expandir e chegar muito mais fácil aqueles que ainda não foram alcançados. Por muitos anos, o Sertão esteve muito fechado para o Evangelho. Nós estamos vivendo agora um momento de abertura. E nesse momento estratégico, é maravilhoso vermos o Avança Sertão surgindo e surgindo através do esforço de cristãos das mais diversas atividades, focados agora para juntos, unidos, avançar o Evangelho Sertão afora. Muito se fala em ir às outras nações, cumprir o chamado de Deus em outras nações. Mas na nossa nação, no Brasil, existem tantas necessidades, tantas pessoas que precisam conhecer esse amor, precisam ter suas vidas transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. O sentimento do Ide, ele é muito simples em sua essência. É aquela coisa de salvar o outro, ajudar o outro, é ir até o outro. Essa causa é nossa, é das igrejas. Não é de mim porque sou batista, de alguém porque é assembleiano, mas é a missão da igreja. Pregar a palavra, programar o Evangelho e conquistar vidas para Jesus. Estou aqui, corpo e alma, nesse projeto. Legenda Adriana Zanotto